Novo trigo, que é que vai crescendo, coronavodiciana. Vou fazer o baixo dele novamente, para você compartilhar com a mesma pessoa e deixar o like aí, que eu não vou seguir direto aqui, mas depois vou voltar aqui novamente, entendeu? É aqui ó, aqui o sentido, meloviana, agora eu não vou seguir meloviana, vou fazer subir ele novamente aqui ó, eu não vou sentir Timóteo, eu vou virar aqui, a direita aqui, vai me voltar para a Ipatinga, beleza? Não vou para o centro, eu vou para a Ipatinga, vou subir aqui novamente ó, só mostrando para você o novo trevo aqui ó, beleza? Agora sim, agora eu vou direto a Ipatinga, aqui é Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais.